O jogo começou para os 13 casais de Power Cup ao Brasil. Já teve climão e confusão, Fabiolinha? Ah, durante a divisão dos quartos. O Cartoloco colocou a Brenda e o Matheus para dormirem na barraca. Está chamando ele de quarto louco. Está chamando de barraqueiro. De quarto louco. De quarto louco. E ele acabou provocando o casal, quer ver? Quantos casais vocês quiserem mudar? Não precisa mudar um só, não. Brenda e Matheus. Brenda e Matheus caíram na barraca. Sem sabonetar, pô. Eles estavam no quarto montanha. Saiu da montanha e foi para a barraca. Isso. E por ter ofendido o meu amigo Dinei, acho que está muito por cima, vou botar o Haddad no quarto montanha. Vivi, tu me escrajojou todinho, agora eu estou louco também. É isso. Não fala da Jojo. Palhaço. Seus barraqueiros. Palma Torá, já que eu sou barraqueira. A Brenda. A Brenda, a luiva, bonita. A Brenda, eles não gostam. Barraqueiro, vai gostar. Tem gente que não gosta de chamar de barraqueiro. Então, hoje é a noite, hein? Não perca, gente. 15 para as 11 da noite é a vez. Minha gente, Power Couple Brasil com ela. Adriana Igalisteu, aqui na tela da Record.